Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês falando sobre os produtinhos que eu estou usando aqui da H-Bilt aqui no meu espaço, tá? Irei realizar hoje o segundo dia de tratamento no cabelo da minha amiga, no videozinho que vocês viram aí anterior já com o tratamento pós-químico. Eu já estou aqui, ó, com a Necessaire. Uma linha maravilhosa. Vou mostrar para vocês aqui o kitzinho completo, tá? É a linha Salve, Salve Meu Cabelo, da H-Bilt. Esse champuzinho aqui, ó, de 500ml, tá? Ele tem a bisnaguinha, ó, lacradinha, que você pode usar e depois pode abaixar e deixar fechadinha e levar para a sua viagem aí tranquilamente, sem ter risco de estar derramando. Vem também, ó, esse concentradinho aqui. Menorzinho. A biokeratina, que ela contém queratina, creatina e elastina. Tudo que nossos cabelinhos precisam, né, gente? Esse aqui é de 300ml e é para cabelos extremamente danificados. Então, para fazer um cronograma capilar com esse queridinho aqui, ó, já indico demais para vocês. Quando eu estiver no lavatório com ela, fazendo todo o procedimento, eu vou mostrar para vocês a textura. E desde já, adianto para vocês que ele é uma cozinha de mel. Tem um cheirinho, assim, maravilhoso. Não só ele, mas a linha completa de qualquer tratamento da H-Bilt. Além de ter um resultado maravilhoso para os nossos cabelos, deixar nossos clientes cada vez mais lindas e arrumadinhas. cabelos bem tratados, super indico, tá, gente? E tem também nesse kit o reconstrutor teia. Ele tem um efeito teia maravilhoso, maravilhoso, tá, gente? O seguinte, é o seguinte, no cabelinho dela iremos fazer o kit completo, pois se trata de uma reconstrução bem intensa para o cabelinho dela, tá? Iremos estar utilizando o shampoo, a queratina e a máscara teia, certo? Iremos lavar o cabelinho dela muito bem com o shampoo, tá? Se precisa, a gente reaplica duas vezes ou até mais, tá ok? E em seguida, vamos aplicar a queratina, a biokeratina. E com a biokeratina no cabelo, iremos colocar também o tratamento reconstrutor teia, tá, meninas? Então, ó, fica aí ligadinha no vídeo para vocês verem o passo a passo bem direitinho para vocês, bem detalhadozinho, como que eu faço, como que eu escovo, certo? E outra coisa, no vídeo anterior, eu falei sobre a temperatura da prancha. Pois se trata de um cabelo que está danificado, está em um processo, a gente tem que respeitar, porque o cabelo não suporta muita quentura, tá, meninas? E é isso, vamos lá! Bem, gente, vamos lá, o primeiro passo. Ela ainda não lavou, desde o dia que a gente fez o primeiro cronograma, certo? O primeiro dia de tratamento. Hoje é o segundo dia, já vou começar aqui, ó, molhando bem esse cabelinho. Então, pinteiei antes, tá, de trazê-la para o lavatório. E o bom desse tratamento é que você pode fazer todos os processos no lavatório, tá? Porque a pausa deles é de sete minutos. Você pode deixar até sete minutinhos. Vamos passar agora o shampoo, primeiro passo. Mostra para vocês aqui a consistência dele, ó. Bem leitoso. Eu não tenho pena de usar o produto, viu, gente? Ó, a consistência dele é essa aqui. Então, vamos lá. Eu não sei vocês, mas geralmente no lavatório eu chego a passar até três vezes o shampoo. Porque eu gosto do cabelo bem leitinho, pra tá recebendo o tratamento por completo, tá, gente? Primeiro o shampoozinho tira só mais a poeira que tá no cabelo, né? Então, aqui eu faço mais shampoo. Primeiro eu sempre lavo bem a partezinha da frente, pra depois ir pro meio e nuca. Quando eu faço isso, tá, gente? Eu não coloco a unha, não. Eu coloco a bundinha da pontinha do dedo, certo? Ó, eu vou abrindo aqui, vou molhando e vou lavando. Esse cabelinho muito bem lavadinho, tá, gente? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cabelo dela tá muito poroso, gente. Muito, muito poroso. Mas na primeira... Do meu tratamento que a gente fez com o da linha, da Gabiute também, o pós-química, já deu uma maciez nesse cabelo, um brilho que foi assim instantânea. Eu vou passar mais um shampoozinho nesse cabelo e já volto mostrando pra vocês o outro passo. Ó, gente, já passei aqui, ó, o shampoo, o último shampoozinho. Deixa eu espumar, ó, bastante. E, pelo amor de Deus, ó, lavem a nuca da cliente de vocês. Não tenha pena de gastar shampoo. É, amiga? É, sim. Ó, quando você se certificar que o cabelinho, ó, tá bem espumado, olha só. As pontas a gente só faz, ó, arrastar, certo? Bota o shampoo nesse cabelo. Quando o marido der um cheiro na cangota e dizer assim, é, minha filha, valeu a pena. Ó, eu sempre deixo um pouquinho do shampoo, aí já retiro e volto já com outro passo pra vocês verem. Então, pessoal, ó, já tirei todo o shampoo, como vocês podem ver, certo? Ó, não vou pentear, porque tá bem fragilizado o cabelo dela. E eu vou aplicar agora, ó, a bioqueratina. Olha isso, gente, parece mel. Ó, ele dá uma espumadinha, tá vendo? Aí, como ele tá muito fragilizado, eu vou separando entre os dedos mesmo e vou aplicando. Ó, como ele é. Ó, como ele é. Agora eu vou abrir aqui o meio. E com a bioqueratina, eu vou vir com o último passo, que é a máscara reconstrutora teia, tá? Vou deixar pra vocês a consistência dela também. Ó, ó. 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 Ó, esse jogador. Eita. Bem teia mesmo ali, gente, ó. Dá uma ativadazinha na máscara. Gente, olha isso, o cheiro escorrega. Surreal, viu? Surreal, meninas. Gente, eu falei sete minutinhos, mas não é sete minutos, viu? É instantaneamente, é três minutinhos. Vou aplicar. E já vou contando o tempo da hora que eu comecei a aplicar. Pra gente seguir a risca, tá? O tempo certinho. Porque tem gente que passa, é pra passar cinco minutos. Bota lá, vinte minutos e esquece no cabelo da cliente. Mas não façam isso, tá? E eu sei que vocês não fazem. Se vocês querem resultado top. Vou deixar aqui o tempo de pausa, três minutinhos. E já volto com ela na cadeira pra gente escovar esse cabelo. Bota. Não tirei. Estou usando essa escovinha média. Acho que ela é da Beliz. Isso mesmo, ó. Da Beliz. Eu amo as escovas da Beliz. Vamos lá. Eu amo as escovas da Beliz. Eu amo as escovas da Beliz. Salve, salve. Segundo dia aqui de tratamento que estamos fazendo nesse cabelinho. Infelizmente ela vai voltar pro estado dela. Não vamos usar continuidade. Aqui, né? Mas lá ela já vai ver uma cabeleleira de confiança dela, é claro, né? Que ela só entrega nas mãos de quem ela confia, viu gente? E esse foi o resultado. Olha, cabelinho bem alinhadinho. Finalizamos com a sua pinta, como vocês viram. Tá? E assim ficou. E o reparadorzinho de pontas que eu usei agora no final foi esse aqui, ó. Da Belcor. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?